Pinturas abstratas feitas em memória a Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os quadros podem ser vistos na entrada do parlamento alemão em Berlim. Será possível expressar os horrores do Holocausto por meio da arte? A música é um bom exemplo. Na música instrumental, o título sugere do que ela trata. A música corresponde ao título. Espero ter conseguido isso com as imagens. As obras se baseiam em quatro fotografias do campo de concentração feitas secretamente por um prisioneiro. O pintor alemão Gerhard Richter fez as obras em 2014. Num estilo de pintura típico do artista, as pinturas sugerem um ambiente de fumaça e cinzas. Ele doou cópias das obras ao parlamento alemão para simbolizar a forma como a Alemanha lida com o passado sombrio. A entrada do local agora conta com duas criações de Richter. Claro que são imagens abstratas, mas por trás delas existe um projeto muito concreto. Um debate muito concreto sobre uma fase da história alemã que não pode ser apagada nem omitida. Gerhard Richter é um dos artistas mais importantes da atualidade. Agora a série Birkenau, em memória ao campo de concentração Auschwitz-Birkenau, pode ser vista no parlamento alemão em Berlim. Obrigado. 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 Obrigado.